oi da galera saindo daqui agora meu amigo renisso ali armado saindo daqui agora um pouco devagarzinho representando aqui o conde né renisso 8 e 58 já 8 e 58 dia 22 de janeiro 2022 oi da cor de alagorzinho aqui na pegada oi da cor de sair sem tempo real viu é isso aqui não é de manhã de seis horas da manhã não oi da cor de apucar oi da cor de menino isso é a hora dos alagoanos vim nessa hora vim moacilice moacilice mais uma para a gente terminar o vídeo cuja mais uma cuja adianta é pia pois choque oi da cor de menino oi da cor de menino e aí